Lembrando que o Juventude precisa vencer no mínimo por sete gols de diferença, conseguindo seis até agora. Swellen. Berê. Malu. Toca atrás na Chiquinha. A bola passou por ela. Fica com a Tamires. Toca na Carolzinha. Berê. Chiquinha. Tamires. Nem Malu, nem Berê tocou na bola. A Clara jogou a bola para a lateral. Cris. Gol do Juventude. Sete. Sete para o Juventude. Zero para as peladeiras. Com esse resultado, o Juventude só precisa que o União Feminina perca. Já consegue os sete gols de diferença ainda no começo do primeiro tempo. Clara. Para a Maria Luísa. A bola bateu na perna dela. Vem no toque de bola, hein. Chiquinha na Carolzinha. Bata no chão. Bata no chão. Isso. Malu. Trabalha. Trabalha essa borra. Berê aqui, ó. Berê voltando. Tamires. Isso. Trabalha. Toca na Berê. Trabalha. Para a Carolzinha. Forte demais. Sai. Malu. Cris. Corta a Maria Clara. Maria Luísa. Perdão. Sai jogando com a Ágata. Bota a Yasmin para correr. Chiquinha protege. Camilho faz a defesa. Sai jogando na Chiquinha. Carol. Clara. Tamires corta. Malu. Cris. Vem, Cris. Vem, Cris. Vem, Cris. Vai, vai, vai. Vamos lá de novo. Pedido o tempo técnico das peladeiras. Tentar ajustar a equipe. Busca aí do seu primeiro gol na competição. Tentar ajustar a equipe. 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 A menina foi onde eu tive a 8 e já até perdi nas minhas contas, mas aqui nas nossas contas é 7. Vai participando galera, mandando a sua mensagem, ficando à vontade para poder interagir aqui junto conosco na transmissão da Top Sport, legal de ver futebol feminino aí, a galera também acompanhando aí ó, família, papai, filhona, garotão aqui também, é legal né, aqui direto da Praça da Apoteose, lá do outro lado a galera das peladeiras, também ó, o pessoal ali do União Feminina já atrás do gol esperando para o próximo jogo, Carlão também ali ó, com o pessoal do corte 8. 7, 7. 7, 7. Obrigado. Amanda, Amanda tentou correr, Berê ficou com a bola, Malu, tocou na Berê, chute a bola, passa ali. Bota a Amanda para correr, a bola correu demais, toque de mão ali da Amanda. Tamiris joga com a Malu, Tamiris de novo, Berê, Chiquinha, Joelza, Carolzinha no travessão! Malu, não conseguiu pegar em cheio na bola. Joelza. Verônica protege para ficar com a posse de bola com a goleira Amanda. Maria Luísa, Malu, para Tamiris de mais atrás, Berê, Tamiris de novo, Carolzinha, Malu, para Joelza, Joelza para fora! Malu, tiro de meta, a bola vai ficar com a Amanda. Bola forte, Tamiris. Chega dali para não ter perigo. Tentava Maria Luísa, a bola acabou indo por cima do gol. Camirina Tamiris, Chiquinha, Cris, Joelza, fez a finta, Joelza, Amanda faz a defesa. Tentava Maria Luísa, adiantou demais, a bola saiu. Tentava Maria Luísa, adiantou demais, a bola saiu. Tomina Tamiris, a bola saiu deохacido. Seسas o Spark Theyeb reports e as oceanicas, o Jal método participou assim. Biree. Joelza. Jasona e works da universo. A Esminha. Tentava Maria Luísa, cada uh da quinta anos, September, Gadda Colombia está batida por mais a Lateral, Carolzinha, Joelza, a bola vai direto para fora. Carolzinha, Pratamires. Chiquinha, a bola vai para fora. Yasmin, Sueli, sai com o bole todo. Carolzinha. Para a Joelza, a bola vai para fora. Tamires faz o corte e joga a bola para fora. Yasmin, Sueli. Bola com a Carolzinha. Amanda na marcação. Vamos lá, Joelza, vamos lá, Joelza. Fim do primeiro tempo. Termina 7 para o Juventude, 0 para as peladeiras. É isso aí. Primeiro tempo de jogo, 7 a 0. O Juventude vai conseguir o resultado até o momento. Seja. O Juventude vai conseguir o resultado até o momento. E aí 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 Volta rolar o segundo tempo da emoção, você ligado aqui junto conosco, Chiquinha, E aí 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 Bola sai lateral. Tamires. Nadai. Tamires de novo. Chiquinha. Corta ali a Larissa. Chiquinha. Malu. Carolzinha. Pra Berê. Fez a finta Berê. Limpou mais uma. Corta dali a Milena. Camilha vai ter o tiro de meta pra cobrar. Tamires. Dai. Fez a finta e sofreu a falta. Berê já cobrou na Malu. Malu faz o cruzamento. Chiquinha. Gol do Juventude. Chiquinha. Faz o nono gol do Juventude no jogo. Nove pro Juventude. Zero pras peladeiras. Olha, mano. Tamo junto. Show, show. Abraça aí pro grande Chiquinho. Goleiro brabo tem nome. Clara. Tamires faz o corte. Bola sai. Camille. Sai jogando quatro. Chiquinha. Bola pra Malu. Forte demais. É tiro de meta. Amanda. Cris. Pra fora. Força no chão. Emeline. Tamires. Dai. Milena. Berê ganha. Malu. Pra cima da Larissa. Malu. Defendeu a Amanda. Defesa da Amanda. A bola sai. Vai escanteio. Marissa. Maria Luisa. Berê com a bola. Suelen. Tentava buscar. Milena. A bola fica com a Tamires. Chiquinha. Chiquinha. Cris. Perê. Ganha Larissa. Buscava a menina. Chiquinha. Tamires. Emeline. Emeline faz o corte. Corta a Dalia Suelen. Corta. Corta. Ô Cris. Malu. Tamires. Cris. Tamires. Malu. Vem, porra. Dai. Corta a Suelen. Corta a Suelen. O que é isso? Jó Elza. Corra. Yasmin corta. Suelen. Cris. Escorregou a Cris. Milena fica com ela. Yasmin. Corta a Chiquinha. Corta o chão, minha. Vem, volta no chão. Quer bater de primeiro? Ó, volta no chão. Dá um tapa na frente e vai, pô. Entendeu? Emeline, forte demais. A bola vai pra tiro de meta. Tá. Tamires. Malu. Jó Elza. Emily. Milena. Cris. Chiquinha. Na Cris. Tamires. Tamires. Tentou o chute, a bola vai por cima do gol. Camile faz a defesa. Camile faz a defesa. Tamires. Tá. Tamires. Jó Elza. Chutou pra fora. Vamos, gente, vamos! Vamos dar essa bola aí, ó Vamos dar, vamos dar lá Amanda Ah, Carolzinha Tamir Malu Tamiris Carolzinha Tamiris Malu Tamiris Faz o corte e joga a bola para a lateral Carolzinha Tamiris Joelza Chutou Joelza Gol Gol do Juventude E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tamires É pra Malu Pra Joelza Joelza Gol do Juventude 11 pro Juventude Vamos, vamos galera Cris Carolzinha Joelza Chute, a bola vai por cima do gol Malu Com a Cris Cris Na trave Tamires A bola não entrou Foi pra fora Incrível A bola não entrou Finalzinho já de jogo Maior Diferença de gols Dessa competição Cris Cris Gol Do Juventude 12 Pro Juventude 12 pro Juventude Zero pras peladeiras Tipos Faz dois Tipos Clis Assim Tipos Depois After Fe Si Did you Do Did you Do And Did you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Joelza defende, a goleira manda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cris, Cris, Malu, gol do Juventude. Categoria agora. 13 a 0 para o Juventude. Yasmin, pra Clara. Fez a finta Clara, saiu com o moleturno. Yasmin, Clara. Chiquinha corta. Chiquinha. Dá aí. Pra Malu. Malu rolou. Pra Tamires. Perdeu. Incrível. Perdeu. Uma grande oportunidade a Tamires. Cala, Malu. Cala, Malu. Cala, Malu. Clara. Maria Luísa. Vai. Biri. Amanda. Manda. Faz a defesa. Fim de jogo. 13 para o Juventude. 0 para as peladeiras. O Juventude agora precisa que o corte 8 vença a União Feminina. Que aí o Juventude consegue a classificação. Tchau. 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 E aí, aniversário do Gilberto. Pessoal comemorando aí do Juventude. Tchau. 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 Fala, Braba. Jogada na Top Esporte. Tô aqui com a Chiquinha, jogadora Braba da equipe do Juventude. Chiquinha, vocês precisavam de sete de diferença, fizeram 13, né? Agora torcer, né? Pra que a equipe do corte 8 vença a União Feminina pra vocês conseguirem a classificação? É, a gente tinha um jogo muito difícil. A gente precisava tirar sete de saldo e não é uma coisa fácil. Aí o professor conversou com a gente, tranquilizou e falou que era pra gente fazer um jogo tranquilo. E se a gente conseguisse, beleza. Se a gente não conseguisse, acontece. A gente conseguiu, jogou bem, fizemos vários gols, perdemos bastante. Agora a gente vai ter que torcer pro corte 8, né? Queria agradecer toda a equipe que fechou junto. Hoje a gente teve um probleminha com o transporte, então foi mais difícil da gente chegar. Mas as meninas conseguiram vir e fecharam. Queria agradecer a equipe, queria agradecer o Gilberto por acreditar na gente. Essa daí é a Chiquinha, jogadora brava da equipe do Juventude. Eu sou Matheus Fagundi da Top Sport na Copa La Liga delas. Parabéns. Obrigado. 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 Tchau... Fala Braba desligada na Top Sport, estou aqui com a Sueli, jogadora braba da equipe da equipe das peladeiras. Sueli, vocês que são as meninas, como o nome do time já diz, que jogam mais pelada e tal, o primeiro campeonato que vocês estão disputando, é claro que todo mundo entra para vencer, mas para vocês, de certa forma, venceram de menos, era começar essa união da equipe que tem crescido para poder futuramente conseguir voos mais altos, não é isso Sueli? É isso mesmo, a gente veio participar do campeonato para a gente ganhar experiência, começar a dar rodagem para o time, certeza que a gente tomou como lição, aprendizado, tudo que a gente fez aqui, quem sabe na próxima vai ser melhor para a gente aí. Apesar de tudo, você foi um dos destaques da equipe na competição, dos três jogos que eu fiz de vocês, você foi sempre nos três e estava ali entre as principais jogadoras da equipe, mas o pessoal também quer saber sobre Querobel, que você é campeã de Querobel? Sou campeã de Querobel Esportes, fui campeã esse ano lá em Portugal e sou competidora no esporte, que é um levantamento de peso, tem pouquinho tempo aí também de carreira como atleta no Querobel, mas se Deus quiser vou alçar voos maiores aí. Essa daí é Sueli, jogadora braba e também de Querobel, ela é braba também, campeã, eu sou Matheus Fagundi da Top Esporte na Copa La Liga Delas, valeu. Valeu, amigão, até a próxima, valeu, obrigado. É isso aí galera, a gente vai encerrando essa live, mas vamos começar agora, é um minuto, a gente vai encerrar essa e já começar outra para Corte 8 e União Feminina, você aqui na Top Esporte. Aquele abraço, um minuto a gente está de volta.